Fala, player! Beleza? Willzer aqui. Player, o Playstation 5 ainda tem muita lenha pra queimar. Com pouco mais de 3 anos de idade, ainda estamos com poucos jogos exclusivos que aproveitam totalmente o potencial desse console incrível. Mas enquanto esperamos por isso, os desenvolvedores têm aproveitado pra revisitar jogos antigos, principalmente jogos que foram lançados pra Playstation 4. E assim, trazendo para o console mais poderoso títulos que podem, à primeira vista, não parecer muito superiores aos do Playstation 4, mas que ainda assim oferecem melhorias significativas como, por exemplo, gráficos 4K, P-Tracing, maior taxa de quadros, sei lá, adaptação do controle DualSense, enfim, outros recursos. Então, imagina todos aqueles jogos que você jogou e adorou, que você curtiu demais no Playstation 4. Eu dou o exemplo aqui como The Last of Us, que vê, eu dou Playstation 3, serei no Playstation 3, no Playstation 4, no Playstation 5, nem sei quantas vezes, e a cada vez que eu jogo e o jogo tem uma melhoria significativa, faz sentido jogar esse jogo de novo. Então, sejam com atualizações gratuitas, títulos crogen ou remasters, alguns jogos fizeram isso muito bem, e aqui vamos falar sobre alguns deles, tá? Ou os principais. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê o like aí se o vídeo for bacana, e comente se tem algum jogo que eu faltei de citar nessa lista, beleza? Bora pro vídeo! Player, o primeiro jogo que vem na minha cabeça, que eu vou colocar na minha cabeça não, né? Que eu vou colocar nessa lista aqui, é o Ghost of Tsushima Director's Cut. Ghost of Tsushima é o tipo de jogo que provavelmente será um espetáculo visual independente da sua idade. Se você jogaria daqui... Se você jogou esse ano e jogou daqui a 10 anos, cara, esse jogo ele vai realmente... Você vai parar e falar, cara, que jogo foda, né? Que jogo foda. Embora não seja um líder no departamento técnico da coisa, seu lindo estilo artístico é o que realmente o faz o jogo brilhar, o que realmente faz esse jogo ser foda. Mesmo assim, esse departamento técnico recebeu um aprimoramento significativo no Playstation 5. Vivenciar seu stealth e combate 60 quadros por segundo, cara, faz toda a diferença no Playstation 5. Enquanto você também desfruta da beleza natural de Tsushima e da Ilha Iki em 4K. Cara, é demais. É uma das experiências mais impressionantes que tivemos no Playstation 5 até agora. Então, além disso, tem uns tempos de carregamento que são muito, mas muito mais rápido. Uma melhoria aproximadamente de 400%. E outra coisa são os gatilhos adaptativos que foram definitivamente melhorados aí com a aplicação do DualSense. Realmente é um jogo que você precisa jogar de novo no Playstation 5. O segundo jogo da lista é o The Last of Us Part 2 Remastered. Na questão gráfica, a nova versão de The Last of Us 2 Remastered recebe o modo fidelidade em 4K, além de um modo desempenho que fará o pisqueiro de 1440p para 4K. Também será possível optar por taxa de quadros desbloqueada para TVs com VRR. Os danos de Playstation 5 poderão aproveitar as tecnologias do DualSense como o uso de gatilhos adaptativos e feedback tátil. O jogo também chega com novos modos de jogo, incluindo o Sem Volta, que traz a experiência de um roguelike para a franquia, permitindo que os jogadores experimentem combates desafiantes com seus personagens favoritos. Você poderá jogar com vários personagens disponíveis e ainda terá a possibilidade de personalizá-los com novas roupas e armas que serão adquiridos com desempenho nas campanhas. Outro modo que chama muita atenção é o Guitar Free Play. Ele permitirá tocar instrumentos musicais em vários cenários, trazendo novas opções que deixarão a sessão musical ainda mais agradável. Para quem tem um jogo na versão de Playstation 4, terá um custo apenas de 50 reais, apenas, né, entre aspas, para adquirir a sua nova versão. Player, eu já joguei esse jogo na nova versão e falo. Cara, o jogo já era bom. Esse remaster é incrível. O próximo jogo da lista, Player, é o Marvel Spider-Man Remastered. Cara, esse jogo, como ele é um jogo muito rápido, né, que tem muita ação, você jogando pelo Playstation 4, você já vê que é um baita jogo, né, pra mim um dos melhores jogos da geração passada. Mas no Playstation 5, você vai ter vários modos gráficos a mais. Isso não só oferece resoluções mais altas e taxa de quadros mais altas e estáveis, mas também adiciona o Ray Tracer ao jogo, o que faz muita diferença. Isso faz com que a tua experiência no jogo seja muito, mas muito diferente. Quando você compara lado a lado, realmente, você fala, cara, parece um outro jogo. Então, esse é o terceiro jogo que eu coloco na lista aqui, você realmente deve jogar no Playstation 5, tá? Mesmo que você já tenha jogado no Playstation 4. O próximo jogo, Player, é o Spider-Man Miles Morales. Aqui, a gente já entra num território crogen. Semelhante ao lançamento e remasterizado do seu predecessor, o Marvel e o Spider-Man Miles Morales impressionaram de diferentes maneiras em seu desempenho. Jogar esse jogo a 60 quadros por segundo, em particular, é sensacional. Enquanto a implementação do Ray Tracer merece também elogios especiais. No Playstation 5, o jogo também faz uso sutil, mas ainda assim notável do feedback tátil do DualSense e também dos gatilhos adaptáveis, o que é outro ponto a favor. Neste jogo, você terá opções de jogar a 4K nativa a 30 fps, 60 fps a 1440p, ou você pode incluir em ambas as versões o Ray Tracer, né? O que pode sacrificar um pouco o fps. Mas você ter essas opções e jogar e poder comparar realmente faz toda a diferença. O jogo é muito mais fluido. Em jogos de ação, realmente, jogar 60 fps vai fazer a tua cabeça pum, pirar. O próximo jogo da lista é o Hatchet Crank de 2016, tá? A Insomaniac Games voltou ao Hatchet Crank em 2016 e deu um belo retoque no Playstation 5 com um patch no início deste ano. A maior atualização aqui, claro, é a capacidade de jogar o jogo a 60 quadros por segundo, que, invariavelmente, melhora a experiência, como eu venho falando no decorrer deste vídeo, tá? Esses jogos, eles, geralmente, mantêm a mesma resolução que vem da versão anterior do console. O console trava o 60 fps, que faz a jogatina ficar muito mais fluida. O próximo jogo aqui, player, é o Death Stranding Director's Cut. Um dos dois títulos publicados pela Playstation obteram o relançamento do Director's Cut em 2021. O upgrade do Death Stranding para a Playstation 5 é outro que merece muito elogios. Este já era um jogo com uma ótima aparência, com um som sensacional, trilha sonora. Então, o fato de ele parecer ainda melhor, enquanto é capaz de rodar a consistente 60 quadros por segundo, cara, é incrível. Quem já jogou este jogo sabe do que eu estou falando. Enquanto isso, a implementação do DualSense é uma das melhores, é provavelmente uma das melhores melhorias que este jogo pode ter tido até agora, tá? Porque o jogo é um jogo muito técnico. E, claro, há algum conteúdo novo para jogadores mergulho aqui também, o que torna o upgrade ainda mais significativo. Então, cara, é um jogo indispensável, tá? Se você curtiu no Playstation 4, sem dúvida alguma, no Playstation 5, ele vai... Você sabe, vai estourar a tua mente. E o próximo jogo, player, é o Riot 4. Antes de seu lançamento, ninguém esperava que o Riot 4 pudesse chegar perto do fotorrealismo com seus visuais. Ou pelo menos perto disso. Mas, surpreendentemente, é onde estamos, onde o jogo chegou. O jogo parece ótimo, independente de onde você jogue, mas no Playstation 5, com suporte a 4K dinâmico, desempenho de 60 quadros por segundo, e excelente implementação do DualSense, cara, esse jogo oferece algumas atualizações sólidas sobre a versão do Playstation 4. Enquanto isso, graças ao SSD do Playstation 5, não apenas o jogo tem tempos de carregamento incrivelmente mais rápidos, mas também transmite ativos muito melhor do que no Playstation 4, o que significa que o ambiente ao seu redor parece nítidos, mesmo quando você está correndo por eles em velocidades muito, muito altas. Agora vamos falar de Horizon Zero Dawn. Mais de 5 anos após o seu lançamento, Horizon Zero Dawn ainda é um espetáculo visual, e embora não tenha visto um relançamento nativo para o Playstation 5, parece e roda melhor no console de nova geração. O foco nesse upgrade, em particular, foi diretamente no desempenho, sendo impulsionado para 60 FPS, o que honestamente parece um patch sólido para um jogo que não é exatamente novo. Esse jogo entra na lista porque jogar esse jogo a 60 FPS, poder desfrutar de mais detalhes nesse mundo incrível e totalmente diferente, tecnológico e ao mesmo tempo jurássico, realmente faz muita diferença. Outro exclusivo que ganhou um impulso de 60 quadros por segundo no Playstation 5 via um patch de compatibilidade com versões anteriores é o Good of War. Pode não ser o upgrade mais chamativo que você já viu, mas faz exatamente o que precisa com seu desempenho aprimorado, fazendo com que o que já era um excelente jogo, se sinta ainda melhor para jogar e controlar, além de apreciar o melhor de cada detalhe das cenas de ação. Esse jogo é aquele tipo de jogo que faz sentido jogar de novo no Playstation 5, sem dúvida alguma. Saque Boy é uma grande aventura. Cercado por hits e blockbusters como The Last of Us Part 2, Good of War, enfim, você pode pensar que Saque Boy pareça deslocado nessa lista, mas não se deixe enganar pela sua estética artesanal fofa. Embora o estilo artístico encantador seja claramente o que ajuda o visual do game na plataforma a se destacar, Saque Boy é um jogo bastante sólido também em um nível técnico. No Playstation 5 rodando em 4K dinâmico e a estável em 60 quadros por segundo em comparação a um surpreendente 720p a 30 quadros por segundo no Playstation 4 básico, é incrível. A melhora realmente é incrível. Claro que a excelente implementação do DualSense também permite que o jogo seja uma experiência muito mais agradável no Playstation 5. Vale conferir. The Noah Collection. Esses são os remasters que parecem existir por mérito próprio, e não por apenas porque a editora quis ganhar dinheiro rápido aproveitando o poder de sua marca. Os jogos da franquia Noah já eram muito bons no Playstation 4, e o desempenho nunca foi problemático em ambos, mas os remasters para a Playstation 5 são definitivamente a melhor maneira de experimentar ambos os jogos em vários modos. O jogo se gaba de visuais significativamente melhorados, e desempenho com este último até atingindo 124 quadros por segundo, se você tiver uma tela que suporta isso. Claro, enquanto os tempos de carregamento melhorados também são um enorme bônus nessa nova versão para a Playstation 5. O próximo jogo da lista é um jogo que envelheceu muito bem. Eu falo The Witcher 3 Wild Hunt. The Witcher 3 recebeu uma atualização significativa para a Playstation 5, aproveitando as capacidades avançadas do console para entregar uma experiência de jogo ainda mais imersiva e visualmente deslumbrante. As melhorias incluem gráficos aprimorados, com resolução mais alta e texturas mais detalhadas, proporcionando um mundo de jogo mais rico e vibrante. A taxa de quadros foi aumentada para oferecer uma jogabilidade mais suave, melhorando as batalhas e a exploração. Os tempos de carregamento foram drasticamente reduzidos graças ao SSD do Playstation 5, permitindo que os jogadores se movessem pelo vasto mundo do The Witcher 3, com menos interrupções. Além disso, a atualização tira proveito do feedback tátil e dos gatilhos adaptativos do controle DualSense, oferecendo uma resposta mais precisa e imersiva às ações do jogador. Outro ponto é que o áudio 3D também foi implementado, aprofundando a imersão no ambiente do jogo. Essas melhorias fazem parte da versão de Playstation 5 The Witcher 3, e a experiência é definitiva para fãs e outros jogadores que ainda só ouviram falar, mas nunca testaram de fato, essa é uma grande oportunidade. Um outro jogo da lista é o Days Gone. Days Gone chegou no Playstation 5 com melhorias impressionantes. Desfrute de gráficos aprimorados e uma resolução mais alta para uma imersão visual sem precedentes. Experimente a suavidade dos 60 fps que transforma a jogabilidade em cenas de ação. Os tempos de carregamento são quase instantâneos graças também ao SSD. Além disso, o feedback tátil do controle DualSense e os gatilhos adaptativos elevam a experiência do jogo, enquanto o áudio 3D aprofunda a imersão no mundo devastado de Days Gone. É a versão definitiva para os fãs da série e para quem realmente gosta de jogos, os zumbis. O penúltimo jogo da lista player é o Control Ultimate Edition. O control da versão de Playstation 4 básico contou com vários problemas, com longos tempos de carregamento e quadros terrivelmente inconsistentes com seus principais problemas. Com essa nova versão, no entanto, as experiências de console, as experiências do jogo na realidade, realiza suas promessas e oferece a experiência que sempre deveria ter sido lá atrás. Não só o desempenho é significativamente mais estável, mas também é uma opção de 60 quadros por segundo. Além disso, é uma sólida implementação de ray tracing e resoluções melhoradas, enquanto os gatilhos adaptativos são usados melhor do que a maioria dos outros jogos no Playstation 5. O último jogo da lista é o Resident Evil Village. Originalmente anunciado apenas para consoles de nova geração, Resident Evil Village acabou sendo mais um jogo croje. Embora não haja uma diferença da noite para o dia entre as versões de Playstation 4 e Playstation 5, é um excelente jogo, independente de onde você jogue. Ainda é bastante claro que o novo console tem uma grande vantagem sobre seu predecessor, mas todos os elogios típicos para desempenho e resolução melhorada se aplicam aqui. Mas Resident Evil Village também merece elogios especiais por como usa excelentemente o áudio 3D do Playstation 5 para aumentar sua atmosfera, que já é um dos maiores pontos fortes do jogo, mesmo nos consoles básicos. E a implementação das características do DualSense também faz toda a diferença, porque é um jogo que você precisa sentir a tensão, você precisa sentir as armas, e eles conseguem fazer isso muito, mas muito bem associando todo esse ambiente de terror e a questão de você ter um ambiente repleto de inimigos e com escassez de suplementos. Então, player, me diz aí o que você achou. Tem algum jogo que você jogou no Playstation 4? E quando você jogou no Playstation 5, você viu uma baita diferença que não está nessa lista? E se não está nessa lista, quem sabe eu não coloque numa lista atualizada aí. Coloque nos comentários o que você achou, e se você concorda ou discorda de alguma coisa no vídeo também, tá? Se você curtiu o vídeo, dê aquele like, e se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva aí para receber os próximos vídeos e a notificação, tá bom? Player, vou ficando por aqui, fiquem com Deus, valeu e fui! O que você achou, e se inscreva no canal, tchau, 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 t